E o mais dentro? Eu estou alagado. Comigo? Opa! Acho que vou deixar ele. O que é que faz, Ricardo? Estou alagado. Estou alagado. Estou alagado. Estou alagado, estou alagado. Estou aqui, mas... Não. Ai, acho que vai. Alagado, alagado. É a certeza. É a certeza. Ele é alagado. Os dois, amigo, tem uma sorte de sorte. Nós enviamos-os. Acabou! Estou alagado. Cá! Eu estou a tentar falar convosco, mas estou alagado. Eu não vou andar aqui, todo maluco. Olha para ela. Vente olhar para ela, vente olhar. Eu já não vejo. Olha o carro que está... Está com um pinho do caralho, olha. Está meio bugado. Olha. 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 Olha.